E o presidente Jair Bolsonaro também participou da entrega do Prêmio de Acessibilidade, juntamente com a primeira-dama Michele Bolsonaro. Os vencedores da primeira edição foram recebidos no Palácio do Planalto, em cerimônia que fez referência ao Dia Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, comemorado na última sexta-feira, 3 de dezembro. A premiação foi realizada pelo programa Pátria Voluntária e pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. No Brasil, pelo menos 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. São 24% da população, segundo o IBGE, gente que precisa cada vez mais de acesso e autonomia. Por isso, a partir de agora, iniciativas que promovem a acessibilidade e inclusão serão premiadas. A ideia é reconhecer o que vem sendo feito em várias áreas. Acessibilidade arquitetônica, acessibilidade atitudinal, acessibilidade comunicacional, inovação tecnológica em acessibilidade, acessibilidade de transportes e acessibilidade urbanística. Na solenidade da primeira edição do Prêmio de Acessibilidade, promovido pelo programa Pátria Voluntária e Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, seis entidades públicas e privadas e pessoas físicas foram contempladas. O projeto de biblioteca virtual do Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo foi um dos ganhadores do prêmio. A premiação de hoje representa o prêmio da inclusão, acessibilidade, igualdade, prosperidade, cidadania, inovação, dignidade humana, respeito, reconhecimento. O prêmio é símbolo da realização de um sonho que nos é comum, a trilha do caminho para construirmos uma sociedade livre, justa e solidária. Na cerimônia, também foram assinados pelo presidente Jair Bolsonaro o decreto que garante o acesso de pessoas cegas ou com deficiência visual a obras publicadas e o projeto de lei que facilita o acesso a essas obras. Em discurso, a primeira-dama Michele Bolsonaro falou da valorização das iniciativas que protegem as pessoas com deficiência. Com essa premiação, queremos estimular outras pessoas a se engajarem na promoção da acessibilidade. Todos aqueles que se inscreveram representam uma parcela muito especial de nossa população. São verdadeiros agentes de transformação social. Eu queria muito convidar o Brasil a entrar no site dos ministérios e a entender o que nós estamos fazendo nesta nação. Nós estamos fazendo uma grande revolução. Uma grande revolução em defesa e na proteção dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil.